Sempre agressiva. Hoje ela tá boa. Ela já era pra ter agredido todo mundo aí. Come rato aí. Ela come rato também? Ela frita os ratos, abre o pão e come. Meu Deus, ela come rato? Come rato. Lá tá um monte de rato lá dentro, é mais de mil.